Bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What? Eu sou a Joana, Healthcare Division Manager, tenho aqui a Vanessa Rolink, que faz parte também da minha equipa, e a Marta Cerdeiro, também faz parte da minha equipa e que trabalhamos todas à área da saúde. Neste Coffee Break pretendemos ter aqui uma conversa um bocadinho sobre a dificuldade de comunicar à área da saúde, não só a dificuldade que todos nós já sabemos dos constrangimentos legais que existem em comunicar nesta área, mas sim também, por vezes, o distanciamento que nós temos que ter relativamente a algumas doenças que temos que abordar todos os dias, ou seja, falar de cancros todos os dias tem que, obviamente, nos criar aqui uma certa resistência, não é? Vanessa, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Sim, em primeiro lugar aprendemos muito a comunicar sobre as doenças, ou seja, antes de comunicar saúde eu não fazia ideia de que existia câncer da bexiga, o câncer da próstata, o câncer do intestino. Depois de trabalhar sobre as doenças tu acabas por conhecê-las bem, não é? E sim, tens de distanciar-se, não há tantas tu pensas que qualquer ação que tu tenhas pode, de certa forma, prejudicar a tua saúde e pode levar a... Podemos ficar um bocadinho hipocondríacas, um bocadinho. Marta, tu que trabalhas há menos tempo aqui concretamente na Guess What e nesta área da saúde, como é que usas alguma estratégia, tens alguma forma de te distanciar? Eu acho que isso é um trabalho que tu tens de ir fazendo permanentemente. Não é? É um processo. E aquilo que eu senti foi que quando entrei cá, comecei logo a trabalhar a parte dos cancros e tudo mais, e é um tema pesado, é um tema que todos nós conhecemos e que acaba... E cancros muito femininos ainda por cima, ou seja, toca-te muito pessoalmente, não é? Precisamente. E eu comecei mesmo por essa parte dos cancros mais associados à mulher. E lembro-me uma vez que estive com um médico e ele às duas por três começa quase a fazer-me uma lista de todos os cancros que tu podes ter enquanto mulher e em idades muito precoces. E aquilo mexeu imenso comigo e acho que foi aí que eu tive que fazer um ponto de viragem do género. Eu não posso deixar que isto me afete. Mas, por outro lado, eu acho que comunicar saúde é brutal em duas vertentes da palavra. Pelo lado do impacto que te cria, porque tu estás sempre a falar de temas pesados e que tu podes... E que aqui nós tentamos trazer alguma ligeireza ao tema, não é? Mas, por exemplo, quando tu fazes as pesquisas para preparar uma campanha, não é? Às vezes tu tens que ir procurar informação, tens que ver o que é que se fez lá fora, o que é que já foi feito. Tens que falar com médicos. Tens que falar com médicos. Tens que falar com testemunhos. Tens que falar com doentes. E essa parte temos sempre que ter uma sensibilidade extra, obviamente. E como é que... Ou seja, todos os dias vemos isso, todos os dias lidamos com isso, mas depois há o outro lado. Há a responsabilidade que também temos. De literacia em saúde. Sim. E acho que aí fazemos toda a diferença e acho que tanto nós como outros consultores de comunicação na área da saúde fazem toda a diferença, porque através da nossa área nós conseguimos explicar às pessoas quais é que são os hábitos de vida que elas possam ter mais corretos para evitar certas doenças, como é que elas podem ser prevenidas e aí fazemos um bocado a diferença na nossa área. Você sente isso? Sim. E realmente nós podemos fazer a diferença? É por isso que eu gosto de trabalhar nesta área, efetivamente. É porque sentimos que fazemos a diferença e é completamente levar o médico à televisão a falar sobre um tema, porque efetivamente fala para a massa e... educa a massa sobre certa doença, certo tema, não só os cânceres, mas qualquer outro tipo de doença. Contrariamos um bocadinho aqueles mitos e tudo mais que muitas vezes se fala com o Dr. Google, que todos nós recorremos ao Dr. Google e vamos ver e nós tentamos sempre contrariar um bocadinho isso, não é? Ou seja, tanto com a questão dos testemunhos de doentes, humanizar as doenças, porque muitas das vezes julga-se que só acontece aos outros e não, todos nós estamos sujeitos a ter algum problema, como também na questão da parte médica, que é importante com os médicos. Nós fazemos muito esse papel de desconstruir um bocadinho aquela linguagem mais hermética que os médicos têm e explicar de forma acessível e simplificada para que todos percebam, estejam mais informados e depois qual é que é o objetivo final? Que vão aos consultórios, que estejam perante o seu médico e questionem, correto? Sim. E outra coisa também muito interessante é darmos a conhecer casos, ou seja, as pessoas identificam-se de alguma forma com esses casos, veem que não estão sozinhas, compreendem esse sentimento de o que é que é a doença, o que é que está a passar e mais que isso, como é que ela pode ser tratada, como é que há uma resolução, não tenho que viver com a doença para sempre ou posso ter melhor qualidade de vida com a doença e isso também é muito interessante muitas das vezes, é colocarmos pessoas em contacto, quer seja através da televisão ou de outros portos, mas muitas das vezes colocamos pessoas com as mesmas doenças em contacto e nós sabemos que as pessoas dão apoio a outras pessoas, não é? E acaba por, porque é que o sentimento de acompanhamento durante a doença. Exatamente. E sobretudo eu acho que a questão dos testemunhos também ajuda um bocadinho nessa, no facilitar a comunicação com quem está do outro lado, porque é um testemunho na primeira pessoa, é um testemunho que não é dado através de um profissional de saúde que, eu penso que hoje em dia os profissionais de saúde começam a ter mais consciência que é preciso falar de igual para igual, digamos assim. Exatamente, simplificar. Simplificar, porque a pessoa que está do outro lado não tem o mesmo conhecimento que o profissional de saúde tem e o facto de teres testemunhos nas campanhas acaba por ser importante não só para a pessoa se identificar, não é? Mas por outro lado também ouvir o tema e saber do tema na primeira pessoa e de uma forma simplificada, sem grandes palavrões, aquelas palavras muito difíceis. Que assustam e que as pessoas ficam, e que muitas vezes também, eu acredito que inibem a pessoa de questionar. E depois os testemunhos também, eu acho que nós na comunicação em saúde, ao contrário do que acontecia há uns anos quando eu comecei a trabalhar, tentamos sempre dar a perspectiva positiva, ou seja, que há esperança, que há formas de ultrapassar certas e determinadas doenças que são consideradas, principalmente obviamente na área da oncologia, que são consideradas muito complicadas e os testemunhos têm muito essa função. Ou seja, nós procuramos testemunhos que realmente sejam de esperança, de ultrapassarmos este obstáculo e agora levam uma vida normal e tudo mais. E lá está aí, essa é a nossa grande missão, não é? E o contributo para a sociedade. Sim, eu acho que isso também é uma coisa que acaba no fim do dia por nos encher um bocadinho o coração, não é? Exato. Porque tu lidas com temas que são pesados, que são temas sérios. Mas conheces histórias... Exatamente, conheces histórias que tu sais no fim do dia e pensas assim, isto é inspirador. E é quase como um... Levas aquilo também para a tua vida. Na aprendizagem. Exatamente. E nós conseguimos desconstruir estes temas, muitas vezes que são temas pesados, e fazê-los chegar à população de uma forma mais leve, de uma forma mais simples e sempre com esta mensagem de positividade. Até porque, se nós formos a viver, nós lidamos com o bem mais precioso que cada um de nós tem. Que é a saúde. Cada um de nós tem, não é? Claro. Nem sempre é fácil, e há pouco eu ia dizer isso e acho que é um bocado verdade. Por exemplo, quando nós estamos nas nossas pesquisas, muitas vezes nós vemos o que se fez lá fora, o que se faz aqui, lidamos com os testemunhos e temos esse contacto direto com a doença. E nem sempre é fácil. Muitas vezes nós temos que parar um bocadinho, não é? Porque já estamos aqui a ficar um bocadinho. Ok, vamos parar e vamos retomar. Mas essa gestão é uma gestão que nós vamos fazendo... Mas vocês não acham que nós usamos... E pronto, e aqui, internamente, somos entre aspas um bocadinho acusadas disso, de usar o humor negro como forma também de... Não, mas isso é interno, não é? Eu acho que... Não, mas usamos esse humor... Até lá para fora, muitas vezes usamos um bocadinho aqui a questão do humor negro... Para nos salvaguardar. Para nos salvaguardarmos e nos protegermos. Porque às vezes, por três, precisas dessa ligeireza para lidar com isto, não é? Porque... Se não, quer dizer, ou tu tens um sintoma qualquer, ou um familiar teve um sintoma qualquer, tu já estás a pensar... Tu já ligas a todos os médicos, estejas no teu telefone profissional... Estás a pensar no pior dos cenários, quer dizer, não... Sim, eu acho que nós fazemos isso, essa questão de brincar aqui um bocadinho com aquilo que nós fazemos também é para aligeirar claramente a situação, porque nós tantas vamos dormir já a pensar que... Ai, não estou a respirar como deve ser, se calhar durante a noite vou ter a peneia do sono, ou se ficamos um bocadinho e pouco... Sim, nós mesmos. Nós a cabeça vamos ter um... Mas eu acho que as pessoas que trabalham nesta área conseguem fazer perfeitamente essa distinção. E depois há uma questão que eu tenho verificado, vocês acham mesmo que comunicar a saúde só tem dois extremos, ou se gosta muito ou não se gosta nada? Sim, eu acho que a Vanessa... Sim, eu sou 100% a cor disso, porque já trabalhei outra área e quem tem que trabalhar em saúde, primeiro tem mesmo que gostar, tem que compreender, tem que ter interesse na área, há essas pessoas que têm interesse e que querem e sim o fazem e portanto as pessoas que odeiam e aí nunca vão conseguir trabalhar em saúde, mas quando uma vez trabalhas em saúde e se fores trabalhar produto a seguir, marca, vais-te sentir um bocadinho inútil e vais querer voltar a saúde, porque tu sentes que fazes efetivamente a diferença como eu já disse há pouco, e sim, não tem nada a ver trabalhar saúde ou produto ou só odeia ou saudadeira. Parece que vai um bocadinho para além do nosso trabalho, não é? Ou seja, aquilo que tu faz, as campanhas que tu constroes e nas quais trabalhas, tu acabas por criar um envolvimento e acabas por sentir que o teu trabalho não é só trabalho, percebes? Que chegas um bocadinho mais à lei, sem me desprezar todas as outras áreas, atenção, não quero estar aqui a dizer... Então eu acho que as outras pessoas que não gostam nada de saúde é porquê? Eu acho que é por causa dos constrangimentos e por ser de lá está, é uma área cinzenta, mal ou bem, nós não lidamos com uma área de... Ah, porque gostam mais de festas. Eu também gosto de festa. Não, exato. Não, mas o produto, quando trabalhas produto ou quando trabalhas outra marca dá para fazer... Sim, dá para fazer eventos com o croquete e com o champanhe, tu não vais dar champanhe assim num evento da área de saúde sem seboização, não é? Ou de género, toma lá um champanhe, ou toma lá... Ou estás a falar de coisas saudáveis e de repente despetas num coffee break, bolos e coisas do género. O que também acontece. É verdade. Mas já há algumas instituições que começam a ter um bocadinho... Algum cuidado. Algum cuidado para não serem contraditórias na mensagem que estão a pensar. E agora lembra-me aqui de uma coisa. Acham que a saúde vai sempre depender do jornalismo, a área da saúde. É que eu acho que a área da saúde é uma área que vai sempre precisar do jornalismo, peças grandes, de grandes reportagens. Sim, sim. O que é que tu achas, Joana, aqui como você é conselheira? Possivelmente, lá está, temos vindo a falar sobre isso e o panorama está a mudar. Mas eu acho que tem que haver jornalismo, tem que haver jornalismo em saúde, tem que haver. Porque realmente as pessoas precisam da informação, mas precisam de boa informação. De informação credível, de informação realmente de confiança. E isso, muitas vezes não se verifica, nós sabemos disso. Mas a verdade é que todos nós temos que trabalhar nesse sentido. Porque, como a Marta estava a dizer, a saúde é o bem mais precioso que todos nós temos. Portanto, é uma área muito sensível. Temos mesmo que ter, nós como agência, temos que ter todos os cuidados da forma como comunicamos as coisas. E, obviamente, sem alarmismos, mas simplesmente com factos e com verdade. E o jornalismo? Por isso que quando tu perguntaste se ou se odeia ou odeia trabalhar, porque é que os outros consultores não gostam de trabalhar na área da saúde, eu acho também muito importante quem trabalha na área da saúde gostar muito de fazer assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa, eu acho que vai viver muito sempre ligada à área da saúde. E outras marcas, às vezes já nem usam muito a assessoria de imprensa. Há outras alternativas e muitas mais alternativas. E temos que dizer que um erro na área da saúde, se calhar, é muito mais impactante e mais grave do que numa área de produto, do que numa área mais ligeira. Pronto, é diferente. Portanto, a responsabilização, tanto do nosso lado como do lado do jornalista, efetivamente tem que ser maior. Eu gostava de vos lançar também outra pergunta, que é comunicar, nós comunicamos muito a doença, mas e comunicar a prevenção na saúde? A dificuldade que vocês sentem do outro lado? Porque eu, no meu anterior trabalho, senti muito essa dificuldade. Ou seja, eu acho que quando tu comunicas a prevenção em saúde, embora eu acredito que as pessoas já comecem a estar um bocadinho mais despertas para esta realidade, que é importante ter hábitos de vida saudável, que é importante fazer uma alimentação correta, uma atividade física, etc. Não fumar. Não fumar, etc. Mas eu sinto que as pessoas são mais impactadas quando já estão em contacto com a doença do que em relação à prevenção. Vocês sentem isso? Eu acho que aquela questão, eu continuo a dizer, acho que é um bocadinho aquela questão e acho que todos nós somos assim, enquanto um nos acontece a nós, ou alguém da nossa família, nós relevamos um bocadinho, nós deixamos que as coisas... Mas não, efetivamente, quando nos acontece, e quando acontece a alguém da nossa família, aí nós pensamos, caramba, se calhar deveria ter tido outros comportamentos, se calhar deveria ter feito de uma maneira e não desta, mas acho que isso faz parte do ser humano ser assim. Ah, mas acho que as pessoas já estão mais alertadas para a questão da comunicação nunca há uns anos atrás, porque isso mata-se pelo tabaco, as pessoas forçam-se imenso para deixar de fumar... E pela alimentação, a alimentação mais saudável, o desporto... E eu acho que a comunicação até existe bastante nesse sentido, por exemplo, se fomos ver efemérides como Dia Mundial da Diabetes, por norma, a comunicação bate sempre na questão da prevenção, nos dias mundiais do cancro, cancro do alvaro, cancro da mama, etc. A maior parte da comunicação também bate na questão da prevenção. Portanto, e eu acho que isso já existe. E acho, efetivamente, que as pessoas estão a ter comportamentos diferentes e tentam ter comportamentos mais saudáveis. E eu acho que não só as pessoas, mas também... E vocês que estão, se calhar, há mais tempo também sentem isso, que é os próprios profissionais de saúde, tudo começa a estar um bocadinho mais ligado à questão da prevenção, até pelos custos que isso acarreta quando não se promove a prevenção. É muito mais caro tratar do que prevenir. E eu penso que não é só a população que também já está a mudar, também os próprios profissionais de saúde também já incentivam mais e já promovem mais esta questão da prevenção. E sim, a comunicação social nisso tem um grande impacto. Sim, sem dúvida. Não, tem um papel fundamental. Esse papel da comunicação social é fundamental. Precisamos... E lá está. E o do nosso lado também. Nós temos essa responsabilidade. Portanto, eu acho que nós temos que fazer muito o papel de... quando um parceiro nosso pretende comunicar algo, nós temos que retirar dali o que é que é melhor, o que é que realmente vai impactar as pessoas no seu dia-a-dia, na sua vida, o que é que realmente lhes interessa saber. E esse eu acho que é muito o nosso papel. E eu acho que por isso é que esta área também é tão diferente de todas as outras áreas. Por isso é que já vão para lá 12 anos que trabalha esta área e continuam a gostar e todos os dias é um desafio. Vocês acham isso? Que é um desafio diário? Sim, assim, todos os dias aprendo qualquer coisa. Para mais eu tenho a sorte de trabalhar várias áreas, várias patologias, não é? E isso faz realmente com que tu aprendas qualquer coisa todos os dias e consigas ter muito conversa também. Não é uma área rotineira, pois não. Não é uma área que nós façamos todos os dias a mesma coisa. Não, não. Sente que embora haja efemérides todos os anos celebras, mas há sempre qualquer coisa nova a comunicar. Ou há sempre algum ângulo diferente, há sempre alguma coisa que tu possas fazer mais. E sobretudo porque tu tens duas coisas. Porque já temos muitas coisas que já foram feitas e tu tens que todos os dias reinventar-te, não é? Reinventar campanhas e reinventar aquilo que já foi dito. Muitas vezes tens as mesmas mensagens que tens que passar de ano para ano, mas tens que as passar de uma forma criativa e diferente de ano para ano. É verdade. Não é? E isso também é um grande... É um grande desafio, não é? Eu sinto isso que... Pronto. E depois tens outra questão. É que nós aqui temos alguns constrangimentos, como dizes há pouco, não é? E não é fácil fazer uma campanha. Porque, por exemplo, nós podemos ver uma campanha com um determinado... E ainda ontem estive com uma pessoa que me dizia que não gosta de ver crianças em campanhas tabágicas. Não gosta. Porque acha que é usar... É quase passar a ideia de que... Olha, se os teus pais fumam, vão morrer e coisas do género. E, portanto, tu tens que ter estes cuidados. Porque aquilo que pode ser... Não é? E isso é um desafio constante. É tu perceberes, fazes uma campanha que seja inovadora, que as pessoas entendam e que não se sintam ofendidas... E que impacte o público que tu queres. E que impacte o público que tu queres. Exatamente. Porque depois nós trabalhamos vários públicos. Essa é outra questão. Se estás a fazer uma campanha direcionada para profissionais de saúde, vais fazer uma coisa. Se estás a falar para doentes e familiares, vais fazer outra. E se vais falar para públicos de jovens... Exatamente. É um desafio. Sim. Mas é um bom desafio, eu acho. É um desafio que gosta. Acho que todas concordamos que é uma área que nos faz crescer e que permitimos também ensinar a sociedade, não é? No fundo, educar. Sim, temos esse papel e fazemos esse papel. E acho que cada vez é mais importante. E termos noção de realmente que o que nós fazemos tem impacto... Nós não temos muitas vezes noção do impacto que tem, não é? Porque nós não temos noção das pessoas muitas das vezes que nós conseguimos impactar. Como a campanha... É difícil muitas vezes medir isso. Mas a verdade é que aquela mensagem passa para muitas vezes milhares de pessoas. Quer dizer, e nós temos essa responsabilidade de a passar como deve ser. Obviamente estamos cá para ir ao encontro dos objetivos dos nossos parceiros. Mas temos a responsabilidade de passar bem a mensagem, de a mensagem ser credível e ser útil para quem a vai receber, não é? Eu tenho aqui uma pergunta que eu posso dizer. Que é, que frustrações é que vocês sentem em trabalhar nessa área e outra é que o conselho é que faz? Ou que querem para dar caro saúde? Bem, as frustrações passam um bocadinho pela questão dos constrangimentos legais e porque a indústria farmacêutica é uma área extremamente regulada. Portanto, nós muitas das vezes estamos limitados para fazer coisas que consideramos que são simples, que não têm qualquer problema. Só que é uma área muito, muito regulada, que tem departamentos de compliance que são realmente muito rígidos. E essa verdadeiramente é a grande limitação que nós encontramos. Para quem gostaria de comunicar à área da saúde? É, eu acho mesmo que é uma área muito gira, é uma área que nós aprendemos todos os dias, que apesar destas frustrações, o que é que acontece? Nós temos que nos desafiar. Era um bocadinho como a Vanessa estava a dizer. Nós temos que encontrar formas de comunicar muitas vezes as mesmas mensagens nos mesmos dias, mas de forma diferente, de forma inovadora, de forma criativa. Portanto, nós conseguimos nos desafiar e às vezes aquilo que nos parece ao início difícil, ali um bocadinho não vai dar, isto vai ser impossível dar a volta a isto. Não, nós conseguimos e obviamente, e quando conseguimos, sentimos-nos bem com isso e temos noção que tivemos impacto para lá para fora, para as pessoas e que as pessoas receberam essa mensagem. Portanto, acho que é uma área que pode ser um bocadinho difícil, às vezes, entrar, porque estamos a falar todos os dias de temas que ninguém gosta, de cancros, de esclerose múltipla, de Alzheimer, etc. Uma série de patologias que ninguém gosta muito de falar, mas a verdade é que é desafiante e temos uma responsabilidade acrescida, na minha opinião. Sim, subscrevo o que a Juna disse, eu acho que para quem quer entrar na área da saúde é ter esse interesse pela área e perceber que se tem que olhar para os temas e ir mais longe dos temas, compreender, ter um texto, parar, pensar, olhar, falar com o médico, questionar o médico, porque muitas das vezes o médico passa uma desinformação e nós, ok, eu não percebi nada disto e tens que questionar várias vezes. E temos que estudar, temos que estudar muito. Temos que estudar muito o tema, sim. Comigo aconteceu, eu não tinha interesse particular por esta área, mas ainda bem que o aconteceu, alguém olhou para mim e disse, tu tens perfil de saúde, obrigada, porque é isso mesmo, mas, não sei, eu acho que sinceramente as pessoas, quando estão a começar na área da comunicação devem-se experimentar várias áreas, não é só ficar em saúde ou não é só ficar em marco, é mesmo experimentar as várias áreas, para depois perceber aquilo também que se enquadra mais com elas, porque na comunicação, temos esta coisa boa de podermos trabalhar várias áreas e acho que é muito por aí que as pessoas estão começando a experimentar, por isso é que muitas vezes devem começar por as agências, que é mais fácil até experimentar várias áreas. Constrangimentos, subscrevo tudo o que a Joana disse. Eu acho que os constrangimentos estão ditos, é isso. Eu também vim para a área da saúde um bocadinho por... foi, aconteceu. E ainda bem que aconteceu, porque eu sempre gostei da parte das campanhas de sensibilização, desenvolvemos várias quando estava na faculdade e fizemos alguns projetos de intervenção social que acabaram por ter impacto também na comunidade e sempre gostei um bocadinho nessa área. E acabei por vir parar à saúde por acaso, mas adoro, adoro porque é isso mesmo, é o que tu sentias que o teu trabalho vai um bocadinho para além, que toca alguém, que vai sempre tocar alguém. Tu até podes não saber quantas pessoas foram exatamente, mas tu sabes e tens a certeza que o teu trabalho tem impacto. Eu acho que isso é bonito e enches-te um bocadinho o coração ao final do dia com o teu trabalho. E eu acho que o mais importante é que tu gostares de fazer aquilo que fazes no teu dia-a-dia. Bem, vamos lá por terminada esta ação. Acho que vencemos aqui o nosso colega Miguel, que há muito tempo a ver com a saúde. Miguel, estás convencido? É verdade pela área da saúde. Boa, a equipe vai crescer. Obrigada, espero que tenham gostado desta conversa e até à próxima. Até breve. Tchau. 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 Tchau.